E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric, e estou trazendo para vocês mais um vídeo de Obscure. Vamos então continuar aqui de onde nós paramos. Com projetor de cinema eu posso ver o rolo aqui. Então, vamos colocar esse de número 23. Então, vamos lá. Peraí, que maneira, ele colocou uma máscara. Tá, vamos ver o filme 24. Olha a enfermeira ali na funda. E aí, peraí, tem um código. Código 0582. 0582. E qual é o número que deveria ser? Te garanto que todos eles. Bom, imaginei que eu ia ter que ir para lá. Eu vou desse jeito, é mais rápido. É, imaginei. Mas deu vontade de ver só por curiosidade mesmo. Tá. Voltar para cá. Eu só sei que há algo mais. Aonde? Onde que você está vendo? Diga-me tudo, não esconda-me nada. Onde você está vendo? E? Mas está trancado. Opa. O que poderia ser útil? O que é isso? Onde? Acho que é o que permite só. Uh. Interessante. Ainda bem que foi o... Esqueci o nome dele. Pera. É o... Kenny. Esqueci o nome do Kenny. Coitado. Tá, vamos colocar aqui o código. 85... Ou melhor, 0582. Ah, tem alguma coisa aqui para a gente. Hum. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Hum. Tá bom, né? A mesma coisa por aqui. Opa. Oh. Legal. Pera aqui. Sai. Sai. Tá bom? Essa corrente aqui parece que dá para puxar. Tem uma arma ali em cima. Como é que eu vou pegar ela? Isso que é o porém. Será que eu... Eu consigo fazer isso. Uma espingarda semiautomática com dois cartuchos. Ah, muito bem. Pode até ser útil. Tá. Você ouve esse barulho. Você sabe o que isso significa. Opa. Sai. Tá, foi útil. Tá, coloca... Cadê? Coloca isso aqui de volta. Ah, eu quero trocar. Aqui. Não tem nada aqui para a gente. E aqui dentro? Também não tem nada para a gente. Já derrubei aquela espingarda de lá. Isso é ótimo. Estão nisso. Lanterna com bateria fraca. É... Não é útil, não. Essa aqui eu consigo tirar. Ah, essa daqui dá para remover. Tá bom. Eu vou deixar quieto por enquanto. Eu acho que... Eu tenho alguma outra lanterna aqui? Acho que não, né? Porque ela fica do outro lado. Só tem essa daqui, tá? Quando eu conseguir uma lanterna melhor... Aí sim, eu faço alguma coisa. Aqui tem esses... Corpos. Tem esses corpos aqui. Tá, se tiver alguma coisa, você avisa. Opa. Bom. Seu lado. Isso. Boa. E eu trocar para o bastão. Você está machucado? Estão andando como se tivesse machucado. Não, ninguém está machucado. Perfeito. Para que eu já vi se tinha alguma coisa? Eu não tinha nada. Tá, é só esse caminho único aqui. Tem um caminho para cá. Não. Aqui também não. Por que eu não estou gostando? Hum. Tá. Está fora do mapa. Será que tem alguma coisa do outro lado? Na verdade, será que tem um outro lado? Já começo por aí. E agora eu fiquei bem... Tem isso daqui. Dá para eu... Tá, esse daqui não tem como. Interessante saber disso. Para cá. O que tem aqui? Você entra na frente. Estou nem aí. Tá, para cá não tem nada. Ah, não vai ter nada para cá, mas não. Não tem nada para nós aqui. Já que não tem nada aqui, vamos só prosseguindo mesmo. A melhor coisa que eu posso fazer. Para esse lado daqui. Não tem nada para cá. Para cá também não tem nada. Tem uma coisa por aqui. Tem alguma coisa escondida aqui. Tá, não tem nada escondido. Simples assim. Tem nada escondido. Mas eu quero explorar. Tá, o que você está vendo? Parece que tem um galho aqui. Oh, que legal. Toma. Toma. Atira nele. Atira nele. Não recarrega agora, animal. O bicho burro. Recarrega aí mesmo para ver o que acontece. Ele sabe que tem alguma coisa. E para mim isso aqui é muito suspeito. Não, você falar que eu não posso quebrar isso daqui é muito suspeito para mim. Tem que ter um jeito de eu tirar isso. Alguma coisa que eu tenho aqui. Talvez usar os alicates. Não, pera. Tá. Não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Tá. Muito suspeito esse galho aqui. Um galho aqui. Pode ser iluminado. O outro falando que tem alguma coisa. Tá até frio aqui. Tem alguma coisa? Não. Coloca sua arma. Aqui tem muito cara de... Volta, 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 volta. Esse aqui é mais forte. Ah, isso. Recarrega. Toma. Vou deixar de ser trouxa. Volta. Fica aí mesmo para tu ver o que acontece. Recarrega. Ilumina minha cara não, pô. É, pelo menos ele não fica gastando munição. Que nem eu. Só eu que tomei, né? Só eu que tomei. Bom, como foi só eu que tomei, eu vou deixar quieto. Mentira. Só tem um caminho para cá. Alguma coisa brilhando ali. Acho que é para lá que eu tenho que seguir. E tem um caminho para cá. Interessante. Essa parede parece fraca. Será que eu posso... Eu posso. Tá, não vou quebrar ela ainda não. Eu acho que eu facilitei para o monstro que vai aparecer. Tá, deixa eu ver o que tem desse lado aqui. Eu vi algo brilhando. Ah, era munição. Tem mais alguma coisa aqui? Ah, tem mais nada não. Eu achei que poderia ter. Tá, perfeito. Vamos terminar de quebrar isso aqui, então. Tá, você, Josh. Pega isso aqui. Isso. Pronto. Eu acho que agora dá para passar. Funcionou. Isso. Tá, ele sabe que tem alguma coisa aqui. Tem dois caminhos. Esse escondidinho aqui que eu acho que... Tá, tem alguma coisa para lá. É, tem alguma coisa ali. Tá, eu acho que esse caminho aqui é algum atalho. Alguma coisa assim. Ou não, deve ser para eu prosseguir. Tá. Vamos voltar. Tá, mas eu não sou bobo. Quer dizer, não tanto. Eu sei que vai ter alguma coisa ali para mim, então... Tá, eu não vou colocar logo a mais forte. Vai muito ter alguma coisa aqui. Deixa eu andar em volta para... Tem um som. Olha quem está vindo. E aí, tudo bem? Calma. Vai atirando nele aí enquanto isso. Pronto. Foi de base. Sabia que tinha alguma coisa. Deixa eu andar aqui em volta só para ver... Se vai atrair algum bicho, alguma coisa. E só de andar ali já foi o suficiente. Entra aqui. Pega isso aqui. O que é isso? Um estatueto. Uh! Sai, sai. Vai, cadê? Sai do caminho. Derrotou tudo? Não. Tá bom, né? Tá, quem está precisando de cura é o Kenny. Como sempre. Pronto, fique melhor. Tem mais uma coisa aqui? É, não vai ter mesmo. Tá, já derrotamos os inimigos que tinham ali. Esses monstros. Então, vamos vir para cá. Veio que é esse portão. Eu vou muito... Sai. Tem mais algum? Tá achando que é bichinho de estimação? Eu não. Tá, vamos salvar aqui o jogo. Sempre bom. Então, tô com um... Energético. Isso não é nada bom. Isso é ruim demais. Que... Eu tomei susto com essa... Janela. Hum. Kit de primeiros socorros. Excelente. O que? Onde? Vai. Tá, deve ser aqui pra frente. O que que você tá vendo? Oh. Tá. É a casa da noite passada. Casa da noite passada. Tá, aqui não dá pra entrar. Aqui com certeza vai ter alguma coisa. Tá. Se prepara, vai. Recarrega. Eu sei que vai ter alguma coisa aqui. Deixar essa daqui pra cá. Eu sei que vai dar problema. Eu sei que vai dar problema. É, tem. Isso. Uma alavanca. Hum... Tá bom. O portão. Oh, pera. Pera. Nós... Viemos pra esse lado. Tem um ginásio ali. Nós não chegamos a acessar o ginásio, né? Não. Tá, vamos entrar aqui. Antes de ir pra lá, eu quero ver... O que que vai ter aqui. Eu espero que isso seja só... O som. Não tem nada pra gente aqui. Tá, não tem nada pra gente aqui. Hum... Tá, eu tenho que pegar o mapa daqui. Será que o mapa tá aqui na porta, como normalmente fica? Não, não parece ter. Tá, vamos ver se mais pra cá vai ter. Não. Essa porta ali que eu também posso sair. Tem a porta pra esse lado. Tá, aqui... Eu vou deixar essa daqui. Eu acho que não vai ter nada de tão... Me assusto com essa foto aqui de baixo. Tá, não tem nada aqui. Tá bom. Me assusta assim, não. Vamos ver se tem... Aqui dentro, talvez. Tá, e aqui? Tomarei um banho mais tarde. Tá, mas isso daqui também não é nada? Ou é só um... Ah... Não faço a mínima ideia. Tá bom. Vamos lá embora então, Kenny. Não temos mais o que fazer aqui. Seu vândalo. Sério que não tem nada aqui? Não tem nada. Triste. Eu achei que, sei lá, poderia surgir alguma coisa aqui. Mas não. Surgiu nada aqui. A porta tá fechada. Aqui deve pra subir, né? Será que teria alguma coisa aqui em cima? Não, acho que não, porque aqui é fechado. A não ser que dê pra subir aqui. Dá pra subir? Não dá pra subir. Dá... Dá pra você sair. Isso. Vamos então. Você vai fazer uma maratona agora. Ninguém mandou ficar no meu caminho. Tá, e ele disse que não tem nada, mas é... É aquilo. Eu não confio 100%. Tá, não tem nada mesmo. Você não confia 100%, mas não tem nada. Tristeza. Tá, vamos ver. Descansei. Já descansou o suficiente. Vamos avançar pra cá. Só pra deixar registrada que tem como passar. Tá travada aqui essa porta. Por que a porta dali tá travada e... Tá, vamos sair daqui. Acabou que não teve nada aqui dentro. Achei que poderia ter alguma coisa. Eu achei muito que ia acontecer alguma coisa agora. Por causa dessa cena. Tá, tem alguma coisa aqui pra estar trancada. Não, ela só... Tá trancada mesmo. Hum. Vindo pra cá. O que que tem? Tá, aqui vai ter o dormitório. Não, é que eu já fui. É. Tá, é pra lá mesmo. Descansa, vai. Descansa. Aí. Tá, se o nerd falou que não tem nada pra cá, o nerd tem razão. Vamos só sair daqui. I know there's something else. Eita. Imagina que pudesse vir algum desses. Opa, não vai pegar desprevenido não. Sai fora. Achando que é. Vai me pegar desprevenido não. Tá, deu um tapinha nele, mas... Vê que... Se acostume. Muito escuro, não consigo ver nada. Tu tem uma lanterna. Como... Não era pra tirar. Mas como você fala? Uma bebida energética. Mais uma? Mais uma. Duas. Obrigado. Você tem duas lanternas. Como você pode falar que tá muito escuro? Muito escuro, não consegue ver nada. E agora? Ainda não consegue ver nada. Você tá com uma lanterna. Ele com uma lanterna fala que não consegue ver nada. Se ele com uma lanterna não consegue ver... Imagina eu. Se a Shannon estivesse aqui, ela saberia o que fazer. Tá, problema é da Sheila. Vamos pegar isso aqui. Munição pra pistola. Onde é então? Aqui? Mais um CD. Valeu. Não tem mais nada aqui pra gente. Que tal a alavanca que o jogo me deu agora a pouco? Oh! Jura, gênio? Acho que era bem óbvio. Tá, vamos descer. Eu não consegui ler a conquista ali. Mas alguma coisa da escuridão. Eita! Atira. Tem mais alguma coisa? Tá, foi destruído. Aonde? Ué, se a gente tem alguma coisa, procura aí. Você tá bem falando nisso? Tá bem de saúde. Não, é esse... Uuuh. Oh, que aperto o botão errado toda hora. Tá, era isso aqui. Pera, eu tô sem... Jura que eu tô sem munição. O que que eu vi com minhas munições de pistola? Eu gastei tudo? Eu não tinha pego munição de pistola agora há pouco. Pera, o quê? Inverteu. Qual é a impressão minha? Eu lembro de ter pego munição pra pistola. Tá bom, vou gastar essas daqui. E depois vou ficar nas outras. Sei isso que o jogo tá falando. Tá, tem alguma coisa aqui pra gente. Ah, vamos ver. Aqui não. Ah, olha quem tá ali. Já que a gente tem pouca munição, vamos gastar essa daqui. Recarrega. Isso. Toma mais uma. Foi. Recarrega. Eita, que ele vai ficar no caminho. Sabia. Sai. Vai morrer. O que que eu falei? Vai morrer. E morreu. Tá, vamos carregar aqui. Nossa, olha onde eu voltei. Inacredito. Isso que deu não ter salvado. Tá, tem nada aqui. Tá, vou ter só aqueles carinhas. Sério, eu tinha mais munição. Estranho. Peguei munição. Tá sendo munição não mais pra pistola. Tá bom, né? Tá, ele tem os energéticos. Opa. Pega a alavanca. Tá, eu vou voltar ali. Vou fazer tudo isso daqui de novo. Eu vou primeiro passar pra cá. Como eu sei que não tem nada ali dentro. Vou fazer só isso aqui. Pra ter contabilizado que as portas, elas não estão funcionando. Ou melhor, que não tem nada nesse ginásio. E pra contabilizar as portas também. Eu acho que fica bem melhor assim pra mim. Tá, entra aqui. Isso, entra aqui. Ou melhor, sai por aqui. E vamos voltar pra cá. Tá, os carinhas vão voltar a aparecer. Mas vamos pegar primeiro energético. Isso. Toma. 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 Tô sem munição. Deixa eu ver. Essa daqui. Não. Ele já detonou. Perfeito. Deu uma coisa pra cá. Fiz um barulho. Tá, não tem mais nada. Já pegamos tudo que tínhamos pra pegar aqui. Peguei os energéticos. Peguei sim. Os três energéticos. Munição pra pistola. Vai ter esse CD aqui que eu deveria ter salvo. Vamos agora usar... Ah, a alavanca. Não é isso. Isso aqui. Tá, vamos descer aqui. Como eu sei que tem? Exatamente. Tipo, é isso. Ficou com medo, é? Tá, foi derrotado. Só tenho munição pra esse daqui. Pra você. Está cheio de munição ainda. Perfeito, perfeito. Calma. Esse aqui. Sabia. O que que eu descarreguei aqui? Tá, deixa eu ver se dá pra carregar. Não dá pra carregar. Então... Já me livre disso aqui. E eu não preciso mais usar. Ótimo. Esse aqui vamos recarregar que eu vou precisar. Aqui ele só dá pra carregar um. Esse aqui ele ainda aguenta, mas... Vou colocar esse aqui, vai. Não tem nada de interessante por aqui. Porque eu sei que vai ter desse lado. Tá, eu vou fazer isso aqui. E aí já atira ali nele. Tira aqui. Tira aqui. E isso. Sai! Sai! Mania de ficar no meu caminho. Pô, e você me complica. Pô, ele me complica muito. Caraca. Estamos no meu caminho. Tá, tem alguma coisa pra cá? Tá, você tá acabado. É, melhorou. Tá, aonde que tem? O que que pode ser? Ah, isso aqui. Pode ser útil mesmo. Isso aqui também. Tem alguma coisa brilhando aqui. Ah, tá. É o brilho do... Tá, não tem mais nada aqui pra gente. Tem essa porta aqui. A porta foi literalmente atravessada. Tá, não custa nada. Tá, não funciona. É o melhor jeito de saber. Tá, tenho três energéticos e quatro remédios. Quatro kits médicos. Kits de primeiros socorros. Eita. Eita. Não tem nada aqui pra gente. Ah, dá pra chegar desse lado. Antes tava trancado aqui. Eu vou primeiro vir aqui. Onde tava aquele prisioneiro. Pra ver se vai ter alguma coisa aqui. Era pra não ter. Tá. Era pra não ter, mas tinha. O cara me deu uma facada. Tá, tinha só esse carinha aqui que precisava... Virar óbito. Puts, ele era aquele carinha que me ajudou no começo. Ah, que pena. Tchau. Eita, que tá tudo sendo destruído aqui. Não era pra eu vir pra cá. Eu era mesmo pra... Ela saberia. Mas eu não quero saber dela. Bom, aproveitando que aqui é um local seguro. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Estamos com pouca munição. Isso não é bom? Ele até que tá bem em se comparar. Já eu... Descarrega. E deixa pra mim essa munição. Pera, o quê? De onde que vieram essas balas? Mas a contagem tá certa. Ele tinha três mesmo. Recarregar. Pronto, perfeito. Pelo menos a gente tem um pouco de munição. Descarregar. Descarrega. Não, descarregar. Tô colocando em recarregar. Carrega aqui. Isso, perfeito. Pelo menos agora ele dá um pouquinho mais de tiro forte. Um tem sete, outro tem seis. Que desbalanceado. Mas tá bom. Bom, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de passar nos outros dias para acompanhar vídeo dos outros membros aqui do canal da Elite Clássicos. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Meu canal tá na descrição. Caso queiram conferir, é isso. Até o próximo vídeo.